Fala pessoal, beleza? Daniel Ponce na área trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Eu fiz um vídeo aí falando sobre ativar o tema escuro no WhatsApp. Mostrei pra vocês aí como ativar o tema escuro no WhatsApp, no Instagram ou no seu dispositivo completo. E eu notei que o Google Chrome não ficou com o tema escuro. Mesmo ativando o tema escuro no próprio sistema do celular, o Google Chrome não ficou com a tela escura. Então eu vou mostrar aqui pra vocês como é que você vai deixar também o Google Chrome aí com o tema escuro. Então pessoal, eu tô aqui na tela do meu dispositivo. Como vocês podem ver aqui, eu vou puxar a abazinha aqui de cima. E como vocês podem ver, já tá no tema escuro. Pra quem não sabe ainda, é nessa lua aqui, o modo noturno. A gente vê o modo claro e aqui é o modo noturno. Então verifiquem aí no dispositivo de vocês se tem essa opção. O que que acontece? Quando você ativa essa opção, a maioria dos aplicativos, eles já entram no modo noturno. Os aplicativos que tem o modo noturno. Vou mostrar aqui pra vocês o Instagram. Ó, como vocês podem ver, meu Instagram, ele já tá aqui no modo noturno. Vou mostrar aqui pra vocês também o WhatsApp. O WhatsApp, ele também ficou no modo noturno. Ó, abri aqui o WhatsApp. Arquivei aqui as conversas. E como vocês podem ver, né, tá aqui no modo noturno. Porém, o Google Chrome, pelo que parece, o Google Chrome, ele não entra automaticamente no modo noturno. Ó, abri aqui pra vocês verem. E ele não fica escuro, certo? Não fica no modo noturno. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que vocês vão deixar ele aí também no modo noturno. Então vocês vão vir aqui nesses três pontinhos. Vão vir em configurações. Aqui em configurações vai vir pra essa tela. Aí você vai clicar aqui em temas. Aqui em temas vai dar essas duas opções, ó. Padrão do sistema. Claro ou escuro. Aí você coloca aqui modo escuro. E prontinho, ó. Seu Google Chrome também ficou aí no modo escuro. Então ficou bem legal aí. Do mesmo jeito que tá o Instagram e o WhatsApp escuro, o Google Chrome também ficou aí no tema escuro. E é bom que esse tema escuro, ele não irrita muito a vista. Aquele tema, claro, ele meio que causa um desconforto na vista. Então é bem melhor utilizar todos os aplicativos aí no tema escuro. Breve eu vou tá trazendo mais vídeos aí falando sobre isso. Então espero que vocês tenham gostado da dica. Então pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da dica. E se você gostou, não se esquece. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Deixa aquele super like. Segue lá nas redes sociais. E nos vemos nos próximos vídeos. Tchau.